E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui com a nossa série de The Sims 2 galera Vida de apartamento Povo, me desculpem por não ter postado a série na semana passada Semana passada corrida demais, foi uma semana da Telltale Games galera, eu coloquei vários vídeos aí de The Wolf Among Us e também do Minecraft Story Mode Então eu fiquei sem tempo de me dedicar a outros jogos, porque é difícil pra mim, vocês sabem que é complicado pra mim, eu não tenho quase tempo pra gravar Mas enfim, estou aqui de volta e eu tô pretendendo fazer vários vídeos de The Sims 2, 3, 4, pra ir postando durante a semana Pra compensar aí esse tempo que a gente ficou sem, ok? Então eu peço desculpas e eu espero que vocês compreendam que quando eu tô envolvida com um jogo ou dois Eu fico com dificuldade de estar postando os outros jogos da série, meu Deus do céu, o que que está acontecendo? Tem gente doente aqui Bom, vocês viram aqui no comecinho que Rebeca tá roncando, Rebeca tá roncando, olha só Tá dormindo? É quarta-feira, 21h40 Deixa eu atualizar vocês com relação a algumas coisas que mudaram aqui Eu acho que não muitas coisas, não muitas coisas mudaram Esse povo é muito barulhento, meu Deus do céu Mas enfim, a Rebeca trabalhava como assistente do embaixador, certo? No começo da série, né? Nós conseguimos esse emprego pra ela E ela ganhava muito pouco, né? Aí, outra vez que eu estava jogando aqui Pra tentar agilizar um pouquinho, né? Adiantar um pouquinho a série Eu mudei aqui, eu procurei um emprego melhor pra ela E eu consegui o emprego como segurança Aí ela começou a ganhar um pouco mais E aí, como ela teve um bom desempenho no emprego Ela foi promovida para cadete, tá? Ela está na academia de polícia Então ela decidiu se tornar uma policial, ok? Então agora ela está ganhando 448 simoleons E trabalha as terças, quartas, quintas, sextas e domingo Folga duas vezes na semana Segunda-feira e sábado, tá? E ela está tendo um bom desempenho aí Nessa carreira Ela está gostando E pra que ela fique melhor nessa carreira, tá? Foi sugerido que ela se dedique um pouco mais ao físico, tá? Então a gente vai ter que se dedicar um pouquinho mais Nas habilidades físicas, tá? Então ela vai ter que fazer mais exercícios Ela vai precisar visitar uma academia Que eu não sei se tem uma academia por aqui Não sei, deve ter Deve ter Mas a gente vai... Hoje a gente vai visitar uma academia Pra fazer alguns exercícios físicos E fazer novas amizades também, ok? Então nós vamos nos dedicar aí A essa carreira aí Pra gente upar aí de level E ganhar muito mais dinheiro Porque ela está com pouquíssimo dinheiro E eu estou preocupadíssima Com o seguinte Nós precisamos terminar de imobiliar a casa Porque tem um quarto aqui que está vazio Que eu consegui simplesmente colocar uma cama Mas a gente precisa colocar mais... Umas duas camas, eu acho, talvez Porque ela vai alugar esse quarto aí Ela vai procurar colegas de quarto Pra poder aumentar aí a renda familiar, né? E ela precisa pagar São três de mil e pouco De aluguel semanal Nesse apartamentaço Que é muito grande Por isso que o aluguel é caro pra caramba Tá? Então vamos ver aqui Como é que a nossa amiga Rebeca está se sentindo Ela está... Vamos dizer que ela está bem Ela precisa ir ao banheiro Só que a privada aqui, ó Como vocês podem ver Ela está entupida Ela está entupida E ela já veio aqui desentupir várias vezes E toda a mão volta a entupir Eu não sei mais o que fazer Talvez eu tenha que dar uma melhorada nessa privada Trocar ela por uma privada melhor Sei lá Ou, quem sabe, chamar um técnico Vamos... Eita, pegas Está tendo muitas tempestades Essa semana teve várias tempestades aqui E, ó Já pegou fogo Quando tem essas tempestades com raios Geralmente cai assim nas árvores E pega fogo Nessa semana já pegou fogo nas duas árvores Que tem aqui no quintal de trás Mas, enfim Vamos ver aqui Vamos terminar aqui de limpar Porque os Sims não gostam de coisas sujas Essa parte aqui não fica boa Não sei porquê Vamos usar Ela está com um probleminha aí Ops Ela já estava com isso em mente Ela precisa ir ao banheiro Melhorar a situação dela aqui Zero horas e cinquenta e quatro Eu acho que ela precisa de um telefone Para achar... Ah não, ela tem um carro Para que ela precisa chamar táxi? Não precisa chamar táxi Nós vamos até o centro da cidade Para ver se a gente encontra uma academia Vamos aqui ir a algum lugar Aliás, ela precisa instalar o alarme no carro Para que não seja roubada, né Eu não vou levar a Malu Porque ela é uma gatinha E eu não vou levar a Malu para passear agora não Vamos ver Temos a Colina Formosa Temos Boutique Centro Comunitário Mercearia A Vila Água Azul Nós temos a Loja do Canto Apenas Flores Banhos e Salão Água Azul Brinquedos e Presentes Brinquedos Torre de Plástico Clube Aquilo que é de Dante O que seria esse clube aqui? Não é um clubezinho básico Para ela socializar com a galera Com o Tempo Moderno É uma loja Dieta Papaya É uma lojinha de roupas finas para homens Mais elegante Diversões Eletrônicas Galeria Von Even Ginásio 1, 2, 3 mais Um bom exercício físico consiste em 3 partes Aquecimento, exercício e alongamento No ginásio 1, 2, 3 mais Você pode fazer todas essas 3 coisas E mais É aqui mesmo que ela vai Ginásio 1, 2, 3 mais Bora lá galera Ela precisa fazer exercícios durante a noite Porque de manhã ela trabalha Das 9 às 15 Então é um bom horário aí Para ela se aquecer Chegando aqui no ginásio 1, 2, 3 mais Galera Vamos ver como é que é Muito bonito Muito colorido Vamos ver aqui Levantar aqui as paredes Né Vamos fechar aqui o teto Para a gente ver a casa por inteiro Olha como é que é Legal Muito bem Agora a gente pode abaixar aí Certo Abaixar aqui Tudo muito colorido Tem gente aí Muito bem O que ela foi fazer Ela foi exercitar a mente Foi isso? Foi no computador Em vez de fazer exercícios Eu não entendo isso Cara Temos aqui Uma piscina E aqui temos equipamentos de ginástica Não é assim Nossa sim É uma academia muito legal Muito da hora Mas enfim É o que temos aqui para o momento E é isso aí que a gente vai fazer Não vamos exercitar a mente não Minha filha Pode sair do computador O que temos aqui? Temos um povo Vamos fazer Vamos nos apresentar Porque a gente tem que fazer O que é? Não Vamos cumprimentar aqui a galera Tudo bem? Esse todo está atrapalhando Está atrapalhando a visão Esse é o Abel Essa é a Daniela E essa é a Sandy Flores Essa Sandy Flores Eu acredito que ela mora lá no No prédio mesmo Que a Rebeca mora Por isso que elas falam Legal Legal Pegaram uma bebida aqui Vamos pegar uma batida Vai lá minha filha Pega logo a bebida Ela está pedindo uma batida aqui Para a moça aqui do bar É a Madalena Escócia Meu Deus Meu Deus Que escandaloso Caraca Meu filho Agora nós vamos fazer exercício Minha nossa Está feia a coisa Vocês viram isso? Vocês viram isso? Depois de tomar a batidinha lá Vamos fazer exercício E aí? Beleza? Flávio Dorivante O que foi? Ela não curtiu? Vai fazer exercício Minha filha A bruxa A bruxa estava lá fora Vocês viram aqui No quadradinho Geralmente A bruxa aparece A noite Nos lotes comunitários E a gente pode interagir Com a bruxa Ela estava aqui na porta E ela já voou Que pena Eu queria falar com a bruxa Vamos ver aqui O que ela quer Ela quer ser atingida Por um raio Mas pode isso? Uma coisa dessa? Que doida Muito doida Comer massa doce Torrada Comer cereal E marcar o encontro Com o sim Muito bem Muito bem Ela quer namorar Já Que casa é essa aqui? Brinquedos, presentes Espimpolho feliz Móveis finos Ramires E aqui é Guarda roupa da Amélia Qualquer dia desses A gente tem que passar por lá Para fazer umas comprinhas Super central Da eletrônica Interessante isso aqui Muito bem Vamos lá Vamos ver como é que está Os exercícios aí Vamos lá Vamos ficar Malhadão Saradão Né? Ó Charlatão desagradável Olha ele Ser personal trainer Como assim? Ela vai ser personal trainer Do charlatão? Ah não Acho que é ele Ou não Não sei Ele eu acho Nunca tinha visto O charlatão desagradável Sem essa roupa dele Preta E a cartola Olha só gente Que louco Que louco Ele está incentivando a Rebeca A fazer os exercícios Ele está sendo o personal trainer dela Muito bom É isso aí Rebeca Você consegue Ela agora que está incentivando ele Eu não entendi mais nada Ó Ela ficou forte Mas ela está cansadese Ela precisa tomar um banho Vamos ver se aqui tem um banheiro Para ela tomar um banhinho Ah dá para tomar uma ducha aqui Espera aí Espera aí Que aqui tem banheiro masculino e feminino Olha aqui é o masculino Deixa eu ver Masculino Feminino Tudo masculino Aqui é feminino Ela já está indo Já ela se vira Não me desperta Bom Depois dos exercícios assim Tão pesados Ela pode dar uma relaxada Na banheira aqui De hidromassagem Ó Já está ele ó Querendo passar um golpe Olha lá Olha lá É golpista O cara Será que essa menina vai cair na dele? Ah é a Priya Ramassuami Ramassuami Eu não sei falar direito esse sobrenome maluco Olha só Ele falou alguma coisa contra a Rebeca Porque ela saiu com a carinha Da Rebeca Olha só Um xizinho na carinha da Rebeca Mano Mas que banho demorado Cara Sai logo daí Muito bem Agora a gente vai relaxar Não tem mais interações nenhuma Com o carinha aqui Esse charlatão desagradável Ela precisava conhecer alguém Um cara legal Bonitão Aqui nessa academia Não tem caras bonitões Meu Deus do céu Só tem bicho feio Ciro Tentar conversar com alguém Tentar conversar com alguém lá Quem é que tá aqui? Joana Copur Tem tanta gente conversando aqui Porque ela não vem conversar Ela já não cumprimentou a Sandy? Ah não A Sandy Flores Eu acho que não Eu acho que não Não sei A Aline Tomazão Cumprimentar E cumprimentar o Ciro também Vamos sair daqui da banheira Porque ela precisa socializar Muita gente ela tá conhecendo hoje Olha só O círculo de amizades dela tá aumentando Como é que cumprimentar o Todd Carneiro Nossa como ela é branca Parece um fantasma Ai conversa com ele aí Conversar e papiar Melhorar essa situação sua aqui Porque o social tá Tá tenso Ela tá ficando com fominha Deixa eu ver aqui Nesse bar aqui não tem nada Se fosse no Decimus 4 Tinha batatas Não tem nada pra comer nesse lugar Gente O pessoal vem fazendo exercício Sem comer Tem uma salinha aqui com televisão Pode isso? Que doido Ah tem um lugar pra grelhar Vamos grelhar cachorro quente Melhorar aqui Agora Olha só Como é Controverso Ela veio pra academia Pra fazer exercícios Logo Ela tem que comer Coisas saudáveis E na academia Tem cachorro quente Gente Não dá pra entender isso Sinceramente Lá vai ela Ela vai servir Ela está servindo pra todo mundo Ah Rebeca Já serviu pra todo mundo Agora você come Vai comer aí Na frente do computador Tá parecendo eu já Que isso? Olha gente A bruxa Ela precisa cumprimentar Como é que é o nome dela? Para de comer Vem cá Linda Pinheiro A bruxa Infalivelmente Boa Vem logo Antes que ela vá embora Olha o gatinho Gatinho espectral Tá Conversa com ela Cumprimenta Conversar Papiar Familiar De linda Esse doido aqui André Peralta Vamos ver aqui O que a gente pode fazer É Apreciar Admirar Entreter Com uma piada Conversar Passar um tempo Passar um tempo Para si É muito legal Porque isso faz Aumentar muito Mesmo A amizade Entre os sims Cara Olha a barrinha Por enquanto Tá 18 Né A barrinha De cima É o que mesmo? Medidor diário E aqui é o Medidor permanente De amizade Ainda tá 2 Por hoje Tá 23 Olha esse gatinho Branco Que é a coisa Mais fofa Que tem Vamos fazer Amizade Com a bruxa Vamos ver Que a gente pode Conseguir Com essa bruxa Fazendo uma amizade Especial Com ela Pelo menos Vamos ver Conversar Compartilhar Interesse Eu sei que ela pode Tentar transformar A Rebeca Em bruxa Gente Eu não sei Se vocês querem Que eu transforme A Rebeca Em bruxa Digam aí Nos comentários O que vocês acham Porque a gente tem aqui A parte sobrenatural De The Sims 2 E onde nós podemos Encontrar bruxas Lobisomens E a gente pode também Tentar se transformar Nessas criaturas Sobrenaturais Aí vai de vocês Se vocês quiserem Que eu transforme ela Em uma bruxa Do bem Ela tem que fazer Amizade especial Com a Linda Pinheiro Se vocês quiserem Que eu transforme ela Em uma bruxa Do mal Aí ela teria que Encontrar uma bruxa A noite Aquela bruxa Do mal Eu particularmente Não gosto muito não Porque a bruxa Do mal Elas são muito feias O Sims Fica verde Fica feio Feio demais As bruxas do bem Ficam bonitinhas Elas ficam normais A única coisa que muda É a roupinha Acabou a conversa Aqui Ela já foi embora Porque ela tem um tempo Para ficar aqui Mas deu para ela Fazer uma amizadezinha Básica Aqui com ela Que está bem Olha Fez uma amizade Só não é especial ainda Tá Bom galera Nossa Nosso episódio Vai ficar por aqui A nossa querida amiga Rebeca Teve o dia Passou o dia aqui Na academia Ela tem que voltar Para casa Porque daqui a pouquinho Deixa eu ver Não Eu acho que ela Faltou emprego Cara Que isso Será que ela Faltou no emprego Não é possível Não sei o que aconteceu Porque aí Já é 17h26 E ela Não apareceu Nada de emprego Acho que eu nem vi Se apareceu Eu também nem vi Cara Se apareceu Eu nem vi Mas enfim Deixa eu ver aqui Não aparece nada De trabalhar Nem nada Deixa eu ver Se aparece nela Não Não aparece não Eu não sei O que aconteceu galera Olha Ela precisa fazer Uma amizade Que é isso Relacionar-se E fazer amigos São vitais Para qualquer carreira O primeiro número É o de amigos Da família Que o seu sim tem O segundo número No parênteses É o número De amigos Da família Que você precisa A mais Para ser promovido Por enquanto Ela não precisa De ninguém Para ser promovido Eu não sei O que aconteceu Com relação Ao serviço dela Que ela teria Que ter ido Às nove E já são Dezoito horas Não sei Mas enfim A gente vai descobrir Isso no próximo episódio Por enquanto A gente vai ficando Por aqui Eu espero Que vocês tenham curtido Não se esqueçam De deixar aquele like Maroto Fazer comentários E também Compartilhar o vídeo Nas redes sociais Porque isso ajuda Bastante mesmo Na divulgação Dos vídeos Da divulgação Do canal Como um todo Ok Um super beijo Pra vocês E vamos voltar Para casa Tchau tchau Galera Tchau 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 tchau